Opa, aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Mais uma vez aqui, Dororredouro, animezinho insano, que pra quem não viu o episódio passado, nossa, foi bom demais, não foi, Gonçalves? Foi, então agora no EPS no 4, aí vamos ver o que vai acontecer aí. Teve uma lutona braba, né, Gonçalves, entre o Karma e esse cara aí, esse loiro aí, foi tenso, hein, velho? Foi top demais, mano. Ó, tão falando da mulher. É, já tô passando todas as informações já, você viu essa matona aqui, top? Vi, pô. Eles tão preocupados com o Karma, né, velho? Olha, é por magia que a moto voa, que da hora. Nossa, e bom, pra quem não viu ainda, recomendo demais, eu vou deixar tudo aqui linkadinho, né? Tem sempre aqui nos cards, tanto o Dororredouro, quanto o outro anime que nós começamos ontem, o BNA, né, Gonçalves? Nossa, começou muito bem, né, velho? É. Tem bastante coisa no canal aqui, galera, então ativa o sininho pra sempre receber a notificação, se inscreve no canal aí pra dar aquela moral, aquele likezinho também de cria, que a gente gosta. E é isso, né, Sassu? Olha aí, mano, o frangão. Nossa, olha a quantidade de fumaça, de magia que tá saindo da casa dele. A gente vai fazer umas bonecas, hein? Ah, tá. Ó, vai até o original, vamos fazer do Kayman. Vamos fazer pra rastrear ele. Nossa, não, mas você entendeu qualquer parada? Eles vão fazer uma alma do Kayman pra poder olhar por dentro a boneca. Será? É, acho que eu entendi, foi isso. Nossa. Fizeram da mulher, velho. É, então. É mulher bombada, hein, mano, rapaz. Pois é, estrangbolona ali, né? E você viu o que o cara falou, né? Você sabe, né? Deu um tapinha no ombro dele. Conhece já essa aí, né? Ah, ela chegou. Ah, foi mais um casal da hora. Ah, eles são vilão, que isso? Ficou vermelho. Ah, mas deixa os vilão amar também. Não, não pode, vai tão errado. O vilão é vilão. Ah, mas não pode amar? Não. Ah. Eu não deixei. Ah, você não deixou? Caralho, faz um saladão gostoso ali, mano. É o Masterchef ali. Ô, tá me dando até fome, hein, mano. Não, eu não acabei de comer. Que bagulho bonito. Olha o cara comendo ali, a mina. A mina é o cara que ainda não sei até onde. Olha o esqueleto. Mas é idêntico a essas bonecas, hein, mano. Esse é o cara, né? O loiro, né? Ah. Olha lá. Eles querem achar o Kylo. E descobrir o que fizeram com ele. É pegar uma... Ah, ficou meio misturado. Ah, caralho, que bagulho roubado essa pó dessa boneca, hein, velho. É, então. Então, peraí. Então esse é o Kylo, mano. Antes de virar Largato. Eu não sei se é, mano. Porque ele tá igual um dos vilão, tá ligado? Mas eu acho que o vilão é maior, cara. Ele parece pequ... Sei lá, mano. Porque tá com os espetinhos. É, não entendi muito bem. Será que misturou o sangue dos dois e aí fez um misto? Pode ser, né? Porque... É, tava... Tavam todos zoados, né? Ah, então. É o tamanho. É, então. Já mete uma na GI, do nada, aí. Ah. Tchau. Tchau. E tipo... Ó, se liga. É a boneca dele antes de ele transformar em Largato, mano. Porque, tipo, são coisas que ele fazia antes de ser Largato, tá ligado? Depois que ele virou Largato, ele não vai mais nesse lugar. Pode ser. Ele fica só com a mulher. É, então. É, então. Tô gostando dessa menina aí, velho. Esqueleto, né? O gritão dele. Caralho. Nossa, velho. O que é isso, velho? Surtou a boneca, mano. Olha, velho. O boneco? Ahu. É, ele é brabo, né, velho. Nossa, só o socão. Mano, esse anime é muito foda, velho. Na moral. Daria pra fazer só um... Daria pra fazer um up super foda. Só de socão, tá ligado? Dá, velho. O que será que tem aí nesse quadro? Que ativou a boneca, o boneco ficou doido, né, velho? Nossa, olha lá, velho. Olha, o exorcista. Mano, e você viu como é que a boneca tava comendo literalmente a menina, velho? Sim, mano. Olha, ele surtou, velho. Caraca, mano. Olha isso, velho. Mano, esse cara é muito brabo também, né, velho? Ah, é. Mano, eles tão vivos, velho. Achei que eles iam morrer, tá ligado? O cara tava comendo. Ah, e tem a mesma marquinha que tem o cara, ó, nos olhos. Aham. Nossa, o feitiço dela é tão roubado assim, que até uma caveira bem fodida consegue restaurar. Aham. Ah, esse é o cara dentro da boca do Kai, mano. Aham. Ah, por que ele tem esses olhinhos aqui? Esses olhinhos são os olhinhos de mago. Né, Alguém? Esses olhinhos aqui dos magos que tem as pinturas nos olhos. Ah, de novo. Aham. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto